Olá, meu nome é Emerson Mello, sou sócio-diretor da KPMG e responsável por Regulatory Compliance. Hoje eu quero compartilhar três dicas de gestão do tema Compliance, o qual pode ser implementado em sua organização. Primeira dica, estabelecer a função de Compliance de forma estruturada e alinhada com os objetivos estratégicos da sua organização, sempre muito bem amarrado com as expectativas dos principais stakeholders e shareholders. Segunda dica, é importante que cada uma das estruturas ou dos mecanismos de Compliance sejam massificados dentro da sua organização, tendo uma capilaridade para todos os seus profissionais e seus terceiros. E a terceira dica, faça um monitoramento regular e frequente dos principais riscos de Compliance ao qual a sua organização está exposta. Isso vai te ajudar a fazer uma gestão mais adequada do seu ambiente regulatório e estar sempre em conformidade com os aspectos ao qual a sua organização está exposta. Muito obrigado e até logo. Obrigado. 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 Obrigado.